Fala pessoal, eu sou o William Huston e seja bem-vindo ao meu canal. Você já me conhece ou até viu o vídeo anterior, eu fiz um unboxing de um presente, de uma caixa que o GitHub me mandou, onde veio essa camisa, veio a Mona, que é o mascote do GitHub e várias outras coisas mais. E aí muita gente me perguntou o que era esse GitHub Stars, para que ele servia, como que se cadastrava, como se inscrevia, porque muita gente queria ganhar camisa e tudo e até perguntaram, ah, é só por causa da camisa, só por causa de prêmio, o que ganha, para que serve o programa. Então nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho para vocês do que é o programa do GitHub Stars, o quão importante ele é e alguns outros detalhezinhos mais, ok? Então vamos lá, a primeira coisa é, o que é o programa GitHub Stars? Bom, o programa GitHub Stars é um programa do GitHub que premia pessoas que são influências e que inspiram outras pessoas no ambiente de desenvolvimento open source. Então são pessoas que, através de vídeos, blogs, código open source, inspiram outras pessoas a também contribuir com a comunidade de desenvolvimento. Então uma das primeiras perguntas que faziam era, ah, precisa ter o GitHub todo verdinho para poder ser um GitHub Stars? Não, você não precisa ter um GitHub todo verdinho, na realidade isso nem importa tanto. O importante é que você contribua com a comunidade, seja com vídeos como esse explicando sobre alguma coisa, sobre desenvolvimento, seja em lives do Twitch, seja em posts de blog, enfim, tudo que puder colaborar com a comunidade do open source. Claro, projetos open source são muito bem-vindos também, ok? Então essa era uma outra pergunta muito grande, muita gente achava que só realmente o GitHub verdinho que podia, mas não, pode ser qualquer pessoa. Eu mesmo, meu GitHub tem bastante coisa, mas não é completamente verdinho, e está tudo bem, eu sou um GitHub Star, ok? Muito porque eu crio vídeos, eu crio posts, e enfim, nisso entra a outra pergunta. Como uma pessoa é premiada para o GitHub Stars? Como funciona? Bom, para isso, existe um site chamado stars.github.com, eu vou deixar o link para vocês aí na descrição, onde você pode ir lá e indicar três pessoas que você acha que são boas influências que te inspiram na comunidade open source. Você coloca lá o nome do usuário do GitHub da pessoa e fala, Ah, eu quero indicar Ciclano, porque ele faz vídeos que me ajudam muito e me ajudam bastante para aprender. Eu quero indicar Fulana, porque ela faz vídeos muito legais no Twitch e eu aprendo muito nas lives dela. Ou eu quero indicar Can't See Dodds, porque o cara criou a React Testing Library que me ajuda todo dia. Enfim, você pode indicar qualquer pessoa que você queira, ok? E que tenha uma conta no GitHub, obviamente. E o que vai acontecer? O GitHub vai receber essa indicação e vai analisar essa pessoa para ver se ela, de fato, faz sentido, se ela se encaixa no perfil que o GitHub está procurando para os GitHub Stars. Então, não adianta você indicar uma pessoa que não esteja colaborando com a comunidade, que não faça muita coisa, porque eles vão olhar e vão falar, Bom, essa pessoa não contribui, não vamos tê-lo no nosso grupo. Ou também, alguma pessoa que infringe alguma coisa que o GitHub não acate, ou pessoas que são preconceituosas, enfim. É óbvio, o GitHub vai analisar todo tipo de caso, todo tipo de pessoa, para que só realmente entrem pessoas que eles realmente considerem como GitHub Stars, ok? E aí, uma outra pergunta que fizeram é, no Brasil tem só você? Não. No Brasil, hoje, somos três pessoas. Sou eu, o Mário Soltinho e o Arruda. E nós três somos homens e brancos. Então, o que eu ia pedir para vocês, assim como eu já falei no vídeo de unboxing, é que vocês também indiquem outras pessoas. Que vocês indiquem mulheres, que vocês indiquem pretos, que vocês indiquem pessoas de outras orientações sexuais. Enfim, o Brasil é um país muito diverso. Então, eu acho que seria muito interessante que as pessoas que fossem Stars também fossem bem diversas, ok? Então, esse é um pedido que eu faço para vocês, que vocês também indiquem aí outras pessoas. Mas, é claro, como eu falei, precisam ser pessoas também que influenciem vocês, que sejam boas inspirações, que contribuam com a comunidade, ok? Teve mais perguntas também. Mas acho que a pergunta mais importante que vai entrar agora é a seguinte. Para que serve esse programa aí? É só para ganhar camisa e virar um Star? Não. A coisa mais legal do GitHub Stars, na minha opinião, é exatamente esse prêmio. Qual é o prêmio? Você, toda semana, tem uma reunião com a equipe do GitHub. Então, toda semana, a gente está tendo reuniões com times diferentes do GitHub, onde eles mostram coisas que eles estão fazendo, coisas que estão por vir. Nós podemos dar opiniões quanto a isso, falar, olha, eu não gostei disso. Queria muito que o GitHub tivesse essa parada aqui, que eu acho que ia ser fantástico. Enfim, nós conversamos bastante com as equipes, falamos sobre todas as coisas que a gente deseja, coisas que a gente não gosta, enfim. E eles mostram muitas coisas que eles também estão trabalhando. O legal disso é que a gente vê tudo muito antes. E a gente pode influenciar bastante no que vai ser o futuro do GitHub. Para quem não sabe, eu gosto muito do GitHub. O meu primeiro curso foi sobre Git e GitHub. Hoje, esse curso tem mais de 120 mil alunos. Na realidade, tem mais, porque tem o pessoal do YouTube, tem gente que assistiu na outra plataforma antes do Udemy, enfim. Tem muitos alunos. E eu gosto muito, muito do GitHub. Então, para mim, tem sido uma honra poder trabalhar pertinho das equipes do GitHub e poder aprender muito com eles. Então, eu agradeço novamente todos vocês que me indicaram. Eu não sei quem me indicou porque é anônimo, mas eu agradeço bastante, porque, para mim, tem sido uma honra trabalhar ao lado deles. Outra coisa muito legal desse programa é o seguinte. Vai ter um evento agora, que é o GitHub Nova. Eu nem posso falar muito sobre esse programa. Eu nem comentei sobre isso, mas a primeira coisa que a gente faz quando entra no programa é assinar um contrato de confidencialidade. Afinal de contas, a gente está vendo muita coisa que ainda está por vir ou não. muitos planos da empresa. Então, a gente assina um contrato de confidencialidade. Mas, o que eu posso falar, por exemplo, é que a gente vai ter um evento interno só para o pessoal dos stars mesmo. Esse evento vai durar dois dias. É que vai ter bastante coisa nesse evento. Parece que vai ser bem legal. Eu estou bem animado. E o que eu puder passar para vocês de informação, eu vou estar trazendo para vocês. Se eu puder receber alguns betas adiantados que eu possa mostrar para vocês, eu vou mostrar. Enfim, tudo que eu puder, eu vou estar passando para vocês. Mas, é claro, como eu falei, tem aí um limite de confidencialidade e tal. Mas, tudo que der, eu vou estar passando. E, na minha opinião, essa é a parte mais legal de todo o programa. Ganhar camisa, pelúcia, também é muito maneiro. Eu achei muito legal. Mas, óbvio, que poder trabalhar ali com a equipe é fantástico. E aí, teve uma outra pergunta também. Ah, ainda dá para indicar? Ainda tem pessoas que podem entrar? Ou acabou? Não. A ideia desse programa é que entrem, que de tempos em tempos vão entrando novas pessoas e outras pessoas também, aos tempos também, vão saindo do programa até para que novas pessoas entrem. Então, você ainda pode indicar, você pode entrar lá no site e indicar. Eu não vou seguir GitHub Starts para sempre. Vai ser durante um tempo. Quanto tempo vai ser? Eu não sei. E também, talvez, nem poderia dizer. Mas, na realidade, eu não sei mesmo, ok? Mas, outras pessoas podem entrar. Então, eu acho que vai ser um programa muito, muito legal aí para que, por exemplo, pessoas do Brasil também passam a aparecer mais aí também nos eventos do GitHub. para que a gente possa levar mais aí as coisas também do Brasil para o mundo afora, ok? Então, é isso. Eu acho que já respondi todas as perguntas que me fizeram. Se teve mais alguma pergunta, eu não lembro. Então, coloca aí nos comentários se você tem mais alguma dúvida, ok? Se você notar, e já me segui há um tempo, esse vídeo aqui está sendo bem diferente, num modelo diferente, só eu aparecendo. A ideia é fazer mais vídeos assim. Então, se você gostou desse estilo de vídeo, comenta aí também embaixo, por favor. A minha ideia é fazer vídeos, mais vídeos não técnicos, onde a gente conversa sobre diferentes assuntos. Eu quero falar sobre saúde, eu quero falar sobre outras coisas também. E se você tem interesse em algum assunto, ah, William, fala sobre sua carreira, sobre como foi trabalhar na TopTown, enfim, pede qualquer coisa aí nos comentários, que eu vou estar pegando vários desses assuntos para gravar esses vídeos, ok? E se você gostou desse vídeo aqui, por favor, curte, compartilha, não deixa de se inscrever, isso ajuda demais, ok? E até o próximo vídeo. Um abraço. E até o próximo vídeo.